e é isso aí galera do canal Pé no Mato terminamos aqui o concreto aqui uma parte que fizemos ontem essa parte que fizemos hoje aqui é de ontem pessoal ó é o quarto né onde vai ficar as camas fizemos ontem aqui também ontem aqui é a parte do banheiro aqui concretinho aqui né fizemos hoje é aqui a parte do ralo e a parte aí do vaso sanitário ele não vai colocar ali depois não vai fechar tudo de volta aqui só por causa do fechadinho colocar uma porta então aqui pessoal essa parte que eu fiz aí aqui é de hoje ali ó tá a pia o fogão a lenha ali foi feito hoje aqui é o de ontem aqui nós fizemos aqui um vamos aqui um trio aqui pessoal que leva até o rio eu não vou descer até lá não mas o rio tá logo ali abaixo dá para ver o espelho da água e já fica bem bem pertinho do rio mesmo pessoal como se nós gostasse de pescar também né então aí pessoal aqui tá o outro ranchinho aqui ó e lá tá o outro rancho lá mais conhecido por vocês aí mas é isso aí galera forte abraço